Fim de ano batendo a porta e junto com a chegada do bom velhinho, os comerciantes locais torcem para que as vendas deste fim de ano possam superar o momento atípico enfrentado durante a pandemia da Covid-19. A expectativa é a maior possível, né? A gente que trabalha no comércio aí, vem aí de uns anos aí um pouco complicado, né? Ainda, como se diz, ainda estamos passando por uma fase muito delicada, porém, assim, a gente vê que já está melhorando, né? Então a expectativa, como se diz, é dezembro, né? É o mês que a gente sempre espera, né? Para tudo, para comércio, para festa, para tudo. Então acaba que dá uma agitada no comércio. Então a expectativa é muito boa, muito boa mesmo. Durante essa pandemia aí, como que foi a principal dificuldade que você viu como comerciante? É, assim, além da dificuldade de tomar todos os cuidados, né? Isso assim, a gente até acabou que a gente se acostumou com isso, né? É questão mesmo, assim, a gente viveu um momento, eu, por exemplo, quando abri a loja, passou uma semana e já tive que fechar. Inaugurei numa semana, na outra semana fiquei quase 20 dias fechado. Acho que não só eu, como todo o comércio, né? Aí a gente teve que se desdobrar, né? A gente fazendo delivery, né? Ligações, WhatsApp. Hoje tem as redes sociais também, que ajuda bastante, né? A gente já teve, por exemplo, agora no final do mês passado, a Black Friday, né? Que, querendo ou não, também é uma data muito especial. A gente faz realmente, assim, loucura de preço. Então, querendo ou não, também deu uma aquecida. E de lá para cá, a gente vê que realmente está mudando, né? O pessoal recebe também o décimo terceiro, às vezes a pessoa quer comprar um presente, sempre deixa para final de ano, quando normalmente sobra um pouco mais de dinheiro, né? Então, a gente está com a expectativa 100%, na alta mesmo. O comércio fica mais fomentado devido aí, acredito também, a questão do pessoal estar recebendo o seu décimo terceiro. Talvez o cara juntou aí durante o ano a sua economia e no final do ano é normal, né? O comércio fica mais fomentado, a pessoa tende a gastar mais e comprar mais. E farmácia, né, Luiz? Hoje em dia, assim, a gente tinha aquela visão, talvez uma visão mais antiga, onde o pessoal só via o quê? Farmácia para comprar medicamento. E não, mudou muito. Hoje, drogaria, a gente tem um grande fluxo de pessoas comprando o seu desodorante, comprando cestas de presente de Natal de final do ano, como perfumes. Enfim, é uma gama muito grande hoje. Drogaria não ficou só em medicamento. E agora, Daniel, gostaria de saber de você em relação à pandemia, né? Vamos falar um pouco de pandemia, estamos aqui na farmácia. Como que foi aí esse trabalho feito aqui na farmácia durante esse período que nós ainda estamos atravessando, agora, graças a Deus, devido à vacinação um pouco menor? Sim, Luiz. Devido à pandemia, foi um ano difícil, né? Foi um ano não fácil para todos. Foi um ano muito complicado. O pessoal às vezes tem a visão, ah, mas farmácia fatura muito devido aí à pandemia. Mas não é bem assim, porque como o comércio foi fechando, muitas coisas fechou, queira ou não queira, reflete também. Porque o comércio, vamos dizer, é um depende do outro, né? Para funcionar normal. Foi um ano aí não muito fácil, mas graças a Deus foi um ano aí de muitas conquistas também. A expectativa está grande. Nós temos nos preparado bastante agora para o final do ano. Ainda mais assim com a pandemia, dando essa trégua de dar uma acalmada, né? Algumas coisas estão voltando, estão liberando. Então, a gente se preparou bem. Estamos pedindo muito a Deus, Nossa Senhora, para ajudar a gente nas vendas. Que seja boa, não só para mim, para o meu comércio, mas para todo o comércio de Alto Garças. Estamos bem confiantes. E sem dúvida o comércio aqui para infantil. Como que é aqui no nosso município? Olha, é bom. É muito bom. Tanto que a minha loja é só infantil. Não tenho adulto, nada. E assim, eu não posso reclamar. A clientela é muito boa, muito fiel. E assim, eu estou muito feliz. Eu comecei com comércio agora, né? Nunca tinha tido essa experiência. E eu não tenho nada para reclamar. O pessoal de Alto Garças é maravilhoso, está para compras, para tudo. É muito bom. A expectativa tem sido uma das melhores, né? O comércio muito aquecido, muito dinheiro circulando na praça. A gente tem uma expectativa tanto nessa primeira quinzena do mês, quanto na segunda quinzena mais próxima do Natal e das festas chegando. A nossa expectativa é das melhores, de muitas vendas, muitas promoções boas também. A nossa expectativa é que seja um fim de ano maravilhoso, né? Devido a tudo que a gente tem passado, né? Nesses últimos praticamente dois anos. Então a expectativa é que venha, assim, um dezembro, assim, abençoado mesmo. De muita venda, de muito movimento. A nossa expectativa é que seja um ano abençoado. A expectativa é muito boa. Nós temos preços bons, preço no crediário, preço à vista. E aqui a gente faz o máximo para desempenhar um trabalho bom, para atender o cliente em todo sentido. E a expectativa é muito grande. Dezembro é um mês bom. Agora mesmo nós teve o Black Flight, foi ótimo, vendemos bem, graças a Deus. E estamos aí para atender toda a população da cidade de Alto Garças e regiões que precisar, pode vir aqui, das fazendas. A gente está aqui à disposição para fazer o que pode. Neste final de ano, valorize o comércio local.